Parar de coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Sobrou apoio da torcida, sobrou chance de balançar a rede. É, mas faltaram os gols tão importantes que teimaram em não sair no clássico contra o Peixe. Com a eliminação no Campeonato Paulista, o tricolor só pensa agora no Havaí, adversário das quartas de final da Copa do Brasil. Estadual por aqui? É coisa do passado. Os preparativos para o confronto da próxima quarta-feira no Morumbi começaram nesta segunda, com um coletivo no qual o Luiz Fabiano foi a grande atração. O jogador revelou que mesmo ainda sentindo dores, vai para o embate. Se eu estou indo é porque realmente dá pra ir, tenho condição. E a dor, hoje ela é suportável e daria pra jogar com essa dor. Então, a gente decidiu que eu vou jogar tranquilo, sem problema. O fabuloso falou da saudade que sente dos gramados, da ansiedade da reestreia. Pediu apoio da torcida São Paulina e negou o rótulo de Salvador da Pátria. Salvador? Eu não sou, né? Eu sei da minha responsabilidade, sei daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu tenho que fazer, mas não dá. Sozinho ninguém faz nada, né? Aqui é um grupo, aqui é um grupo de talento e eu acho que pra tudo dar certo tem que começar desde o goleiro até o centroavante, né? O desejo de Luiz Fabiano nesta quarta é simples, se comparado a tudo que ele já conquistou. Bom, meu desejo é poder fazer uma boa partida junto com meus companheiros, que o São Paulo faça uma boa partida, que a gente vença bem. E eu, logicamente, gostaria de estrear com um gol pra coroar a estreia, a vitória, dar esse presente à torcida e isso seria muito legal. Para de coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão!